Música Ministra da Saúde da Tanzânia disse que o país não tem plenos de adquirir vacinas contra a Covid-19, assegurando que a chegada de vacinas era improvável. Promoveu uma decoção de plantas que, segundo diz, protegeria contra coronavírus. No Malawi, hospitais estão lutando para acomodar a onda de casos diários da Covid-19, que tem vindo a aumentar na capital, aumentando assim a pressão sobre o sistema de saúde. Tendas improvisadas foram montadas para acomodar novos pacientes. Embora as eleições de 8 de fevereiro agora pareçam impossíveis de serem realizadas a tempo, o presidente Assumali se reuniu com líderes federais para tentar desbloquear a crise eleitoral. ONGs senegalesas da Proteção Ambiental mobilizaram dezenas de voluntários, bem como gestores de água e florestas, para limpar partes das manguizais e da costa de uma das áreas marinhas protegidas, considerado santuário de biodiversidade. ONGs senegalesas da Proteção Ambiental ONGs senegalesas da proteção E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri